Pai de Jesus, amados, Moçambique, Brasil, Portugal e o mundo inteiro, Deus abençoe a vocês. Estamos aqui, eu como meus irmãos, e queremos interpretar uma música de cantor Fernandinho. Deus abençoe a você. Vamos cantar. Música Ninguém é como o nosso Deus 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 Ninguém, ninguém, ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas tão horríveis Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu crio Grandes coisas são por mim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Eu crio Grandes coisas são por mim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por mim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por mim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Eu crio Grandes coisas são por mim Grandes coisas são por mim Grandes coisas são por mim Este lugar Grandes coisas são por mim 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 Deus abençoe a todos Partilha o vídeo com teus amigos Com teus familiares Estamos juntos Deus abençoe a todos